Tem alguém cansado aí? Vamos por lá? Alô meu corpo aí, 10, 10, 10, 1, 2, 1, 3 E a gente se completa de alegria Abraça aí o poeta Imagina o sol, que loucura é essa mistura Alegria, alegria é o escador E chamamos de alegria De todos os santos e cantos e a fé Sacra de trafanto, o barão não é Alegria! O corretor da história Toca a maquininha, o caminho de areia Tem as picas pelas, tem as histórias E o fim, tem o papelorinho Até hoje o campeão, pode balançar Pega a mão e passar Na fé, o campeão grande, os altos os filhos E o chum, pra que ela se siga Por isso chum, 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 chum Corredor de alegria Onde eu canto, a rede Bahia E aí? E a senhora vai! Tchau, gente! Segunda na palma do amor A luta norte da senhora vai! E com você chegou Que viva Salvador Coração do Brasil E você vai conhecer A cidade de luz e prazer Correndo a praia de um trio O que vai compreender Que o bairro é Com todo aquário de fio E que ele vendeu Em seu coração E o diálogo Te abra no chão Sai do chão Vinha, vinha, vinha Vinha, vinha Que é o mojo do carnaval Vinha, aí E eu vou ter